Música A partir de agora assista na TV Com, show de cururu com Nersi José. Música Estamos de volta com o show de cururu, você aí em casa, um abraço e fique conosco porque tem pega sensacional. Solocaba com o Cido Garoto e o Rubens Ribeiro contra Conchas e Piracicaba que tem Gusto Belo e Jonathan Neto. Ai gente, que cururu bonito. Fique aí até o final que vai ver esse pega sensacional. E eu quero rapidinho falar da cesta de Natal da Roca. Confira as opções, ela já está no seu vídeo aí. Você acessando www.cextabasicaroca.com.br vai conhecer os produtos da cesta de família, a cesta de empresa e a cesta para presente. Mas agora nós vamos começar a festa, nós vamos começar a segunda rodada do show de cururu. Trazendo ele com o abril e o rosa da viola, os nossos aplausos para Cido Garoto. Acesse o abril e o rosa da viola, os nossos aplausos para Cido Garoto. Acesse o abril e o rosa da viola, os nossos alunos para Cido Garoto. Hoje aqui tamo cantando Que é o dia do exercício Hoje eu peço uma oração Setejai no gabão Quando eu fui a ser um prato Setejai no gabão Olá, não tem Jesus amado Nós também vamos morrer Atrás do outro inariado Não tem como onde escapar Que morre seco arreganhado O mostro que se botar O rico morre também Não é só pobre secundar Não adianta ter dinheiro Desse rio avantajado O dia que a morte vem Não adianta ficar deitado Não adianta se esconder Pois ela mexe no do lado Pois quando a morte vem pra Ela sabe onde vai estar E não tem outro resultado Meu amigo Augusto Belo Parece que tá zingado Que eu ia matar o muço belo E deixar ele estivado E apontento eu tô mal E bateu em casa o passado Sem tempo eu tô primeiro na bala Mas eu olhei para o marvado O meu verso não se espanha Só que Augusto é muito grande Vai ficar intoxicado E meu amigo Jonathan Também ficou meio zangado Porque o nome é Chico Eno Eu trouxe ele respeitado Eu falei seja bem-vindo Pra cantar do nosso lado Não ia fazer um papo é feio Porque é que o patado é reio Pra deixar ele machucado Agora quer bater em mim Pra deixar no chão deitado Nós não viemos pra brigar É pra cantar verso do outro lado Mas se eu for brigar com você É dois velhos atrapalhados Ele tá quase molemo Eu também tô meio doentado Pra vocês quero cantar Se acaso nós dois brigar Nós tem que brigar deitar Pois se for pra nós brigar Nós tem que brigar deitar Nós tem que brigar deitar Pra essa canseira que eu ando Tem hora que eu ando arcado Se eu correr daqui e dali Já chegou morto e cansado O Jonata também tá Tá no miserável estado Por falar pra com ação É melhor vai dar a mão Que dá um vivo a tua colar Pra ter derrubar no verso Que eu acho meio complicado Porque o caboclo foi campeão Já foi campeão no estado Ele tem verso na cabeça Pra cantar por todo lado Eu também não fico atrás Pra brigar mas vive em paz Que é o melhor resultado E é o melhor resultado Só tem gesto eu também tenho Mas já tem que escuro gravar Eu já cantei em Belo Horizonte E Brasília acompanhado Jonata também cantou Conhece o livro que o estado Pra vocês quero contar Então vão para ter brigado Já vou dar apoio fantástico Coitado do Augusto Belo Olha a cara do marvado Hoje é dia dos mortos Hoje é dia definado Ele saiu do cemitério Pra cantar por esse lado Tá do jeito que eu quero E vou voltar pro cemitério E a vida sossegada Obrigado a vida rosa Pra você muito obrigado Que violar maravilhosa Com o seu dedo confiado Que o meu amigo líder Agora que eu tô lembrado Aquele dia no que eu fiz Tá feio de amigas Põe a roupa para meu lado Tem até o largô da cama Vai ficar embriagado Pra tomar um bloco a casa É porque tá na frente É porque tá na frente Eu tô covado Assim que tem a largô da cama O nome já tá explicado Mas acredita no que eu fiz Você é meu amigo Você é meu amigo Tá com baixo lá E uma praxa lá pra coxar Uma praxa tá seu lado Meu amigo sem farmácia Tá nasceu de um formato Tinha um remédio Eu vou buscar Pra ele ficar corado E quem tá um remédio bom Tá com cara de assominação E sabe que está curado Agora tem dois minutos Então eu vou te dar parado Com cara de câncer Para todo este acorrado Obrigado pra Terezinha E até te acompanhar Obrigado pra Terezinha O boiadeiro do seu lado E pra tudo que caroto tem As pessoas que eu quero ver Hoje vieram pra Terezinha Que beleza, que maravilha Sinto o garoto abrindo essa rodada Do show de Cududu Desta semana Na TV com TVV E Rede Amigos da Cultura Não se esqueça Dia 30 Próxima gravação Na sede do Barcelona Aniversário do Alvinegro Mais um Fechando com o Cududu Tem os irmãos Sardelas Contra o Moraizinho E também a lindo Mariano Marquesa Antiguidade Compre e venda Móveis Lustes Cristais Porcelanas Vasos Quardos Relógios Telefones Portas Grátis Tudo na Marquesa Elisabeth Confirma E garante Né Elisabeth É o lado da Dona Terezinha E um abraço também Para o boiadeiro E a Letícia Que estão aí Prestigiando O show de Cududu Mas agora nós vamos Luiz Ao minutinho do apoio cultural Estamos apresentando Show de Cururu Fundada em 1979 A IGDER Iniciou suas atividades Com a fabricação de discos de corte E desbaste Depois de consolidar sua marca no mercado Como um dos maiores fabricantes de abrasivos do país A IGDER Passou a explorar o mercado técnico Passaram a fazer parte de sua linha de produtos Os repolos especiais resinoides e vitrificados Misturadores de alta tecnologia Juntamente com prensas automatizadas Garantem aos produtos da IGDER Elevado grau de confiabilidade e rendimento IGDER Abrasivos com excelente desempenho Alta produtividade e durabilidade Aliadas a baixos custos para todos os segmentos industriais Voltamos a apresentar Show de Cururu É isso aí Muito obrigado àqueles que dão o apoio cultural Que ajudam a levar até você o Show de Cururu O Polaco da Polaco Motors O Reinaldo da Princesinha O Meireles da Roca Valeu Meireles Grande Meireles Sempre apoiando o Show de Cururu O Alto Poço Petro Alto Poço Petro O melhor combustível de Sodocaba Lá no Vanel Vini Na Elias Maluf Esquina com a Paula Emanuel O André da Iquide Todos conosco no Show de Cururu E o Adalto da São João Também ajudando essa festa do nosso folclore Mas agora nós vamos trazer aqui Para fazer a sua segunda apresentação Nesse mês com o Toninho Cojac na viola Aplausos para Jonathan Neto Ei Jonathan Neto Eu vou entender novamente Pra contar que eu sou trovado Na frente de que tá gente A minha frente sentado Atenção que sei de onde Desde já me abrigado Desde já me abrigado Aqui tá junto a Deus A fazer verso com o preto E pra contar com o autor Eu quero atender o pedido Foi que agora eu tô lembrado Já hoje o homem falou Com a minha letrinha pro lado A minha tente chorobando Trecho do livro sagrado Eu quero atender o pedido Eu quero atender o pedido E pra contar com o autor Eu quero atender o pedido Eu quero atender o pedido Dos solteiro e dos casados Gente boa, gente amiga Senhoras, prestem cuidado Deus e luz do cidadão E outra minha atenção Eu quero atender o pedido Chegou no país, disse assim, não vou me pertencer, pra mim, não quero receber adiantado. O seu pai baixou a cabeça, e foi fazer o seu mandamento. Negociou sem a fazenda, e chamou o filho de um lado. Que pegou na terça parte, disse aqui, meu filho amado. O moço nem se despediu, pegou o dinheiro e subiu, não disse nem o teu recado. Foi uma terra muito longe, foi quem tava em dinheiro. O filho que levou no pai, nunca pode ser abençoado. Aquela terra que ele foi, deu uma crise muito apertada. O amor é dado em porco, o barulho que lhe deu reservado. Até o Deus porco comia, ele achou que ele devia, e também com o meu contado. Na hora lembrou do pai, e chorou desconsolvado. Tem filho que alembrado, pai, quando seja derrotado. Tem filho que alembrado, pai, quando seja derrotado. Tem filho que alembrado, tem filho que alembrado. Ele me lembrado. Vamo pra casa, ô meu pai, Vem teu jeito envergonhado. Eu me encontro no papel, Eu peço a perda um majorlhado. E se meu pai perdoa, Ô meu serro praticado, comentou que eu não erro Pai, já estou pra casa, tô no prazo, eu nasci e fui brilhado Saiu e amou muito frio, foi chegando descansado O pai tava na varanda, numa cadeira sentada Quando ele amistou seu filho, toda vem de filho amado Da minha ele saiu sozinho, pois contra ele no caminho Pra lá e dois, muita passada O pai me encontrou com o filho, aquele miserável estado Não pergunto onde você foi, o dinheiro onde eu tinha dado Ô moça, veio o chão, o seu pai mato adiantado Filho que eu sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei O meu próprio reino, o seu pai me encontrou O caro juntou com o casal Andando de braço estado Falou, você não vai ter pressa E o mar de bezerro sepado Vamos fazer uma grande festa Tem que ser comemorado Tem que ser meu filho querido O mundo tava perdido E hoje ele foi baixado Mas eu tenho reclamação Por aqui ficou parado Eu não quero tomar tempo Eu acho que o tempo é marcado Eu vou falar com os cantadores Quem tá muito interessado Eu não sou capô Tá mandando no meu pau Eu já deixo o meu galho Corrubão O jorubão está parado Você me chama de pé Eu não vou ficar zangado Mas pra mim não reconheço Eu tô caidado e avançado Mas eu sou velho e tomo banho E eu vou limpo e bem trajado Por isso eu não fico sentindo Se há de ser um rimpão perdido Eu vou ficar zangado Eu não vou ficar zangado Eu não vou ficar zangado Eu não vou ficar zangado Senhoras de Deus que eu não adoro Agora vem se dançar outra Eu não vou ficar zangado Eu não vou ficar zangado Mas eu sou velho e tal Eu tô jogando Eu tenho certeza que eu sou, mas eu sou mais reforçado Eu tenho certeza que eu sou mais reforçado Falaram que eu posso cair, até isso eu tenho falado Mas eu tenho pura certeza que eu sou que eu tenho falado Se eu caio no meu soprete, essa torcida vem me ver e me dá um abraço deitado Essa torcida deve ser, e me dá um abraço deitado Eu já tô percebendo, eu já tenho imaginação Porque seus olhos tão cantando, mas também é desconfiado É uma coisa que me tem, já tô respeitando, velho Pra você muito obrigado Já tô respeitando, velho Pra você muito obrigado Eu já tô respeitando, velho Isso eu já tenho pensado Eu já tô respeitando, velho 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 Eu já tô repsindo, velho Eu já tô linkage Eu tenho um carregado Tá reivocindo o garoto Surocindo um carregado Aonde é que tá o carro Aonde é que tá o carro Isso que eu tô imaginando Isso eu tenho imaginado Quem não presta tá cantando E quem presta tá sentado Quem não presta tá cantando E quem presta tá sentado E quem presta tá sentado Não é o tom de onde tocará A que tava contra a novela Por mim é meu cantador E quem é muito exigido passado E cantar com sabedoria Esse jogo é porcaria Que por aí me vê pijado Pra falar por razão Pra falar desse carado A rusa que tá no pão Olha só que a volta do lado Ele fala que era o pão Eu tô meio desculhado Eu tô meio desculhado Olha só que a volta do pão Eu acho que esse aí é o ruim Não é o pão Sai de meu lado Já eu tô meio desculhado Já eu tô meio desculhado Olha o jeito que eu tô danado Tá tomando sei o que Ali na cadeira sentado Daqui a pouco sai pendendo Eu tô meio desculhado Eu tô meio desculhado E eu vou cortando o pão Ainda tô me empurrando Pra ver o tom do sapato Gente boa que me escuta Agora eu fico em parado O homem que eu sei dar o pão Eu estou meio desculhado Eu estou meio desculhado Eu vou lá que tem que me par Deixando-me muito obrigado Que é seu guarda e seu lugar Eu volto pra virar Se cabe de vocês tem o lugar Que é seu guarda e seu guarda e seu guarda Que é seu guarda e seu guarda e seu guarda e seu guarda E participação Mais uma de Jonathan Neto Odaí tá aí com a Maria Assistindo Vibrando com o show de Gulu E gente eu quero avisar vocês Que tem Raízes do Interior com Paulo de Simonelli Todos os sábados às 18 horas na TV com E também no YouTube pela rede Amigos da Cultura Agora nós vamos ao minutinho do apoio cultural Estamos apresentando Show de Cururu A Ferras Pisos é credenciada a Biplar Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais, escolas, bibliotecas, escritórios e lojas de departamentos Fácil de instalar, prático para limpar e antialérgico Ferras Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira 42 Sorocaba São João Materiais para construção Rua Antônio Silva Saladino 2102 No Vitória Regia Fone 3239 6050 Venha nos conhecer, oferecemos o melhor preço e o melhor atendimento da região Temos tudo para a sua construção Tijolos, areia, cimento, cal, ferros, pedras e materiais para acabamento A São João Reciclagem tem caçambos para em tudo Defender a natureza é um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino 2102 Fone 3239 6050 Polaco Motors, loja e oficina especializada Temos todas as peças e acessórios para a sua motocicleta Também trabalhamos com os serviços de mecânica e manutenção Especializada em limpeza de bico, raster elétrica e mecânica em geral Júnior e Ricardo são profissionais de muita responsabilidade e renomados na cidade Fazemos trocas de óleo, rápida e a vacuô Aceitamos cartões de crédito e débito Quer saber mais sobre a Polaco Motors? Acesse www.polacomotosorocaba.com.br Polaco Motors Fone 3226413 Voltamos a apresentar Show de Cururu Acesse www.polacomotosorocaba.com.br 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 Hoje é um dia realena, é pra essas coisas sagradas Eu tô com o meu oito, eu tô com o meu Vai passar pra Jesus, o nosso melhor é ser magistrado Vai ter meu pai, vai passar pra Jesus Com a nossa mulher, ser magistrado Essa carreira tão bonita Não queria nem ser magistrado Mas eu ainda não tenho curta Eu juro que eu não vou contado Vou muito pra frente, tentador Mas para a gente, eu vou poder ser que eu sou ligado Vai ter meu povo bem Eu vou poder ser ligado Hoje é um dia realena, eu vou poder ser ligado Eu já sei porque é resultado É que fala que ele tá velho Será que eu sou todo errado? Já lembro que eu não falo todo Eu já vou poder ser ligado Eu já estou falando todo Se você bebe, eu me deprindo, eu saio em relato Se você bebe, eu me deprindo, a minha vida é amistada E que se queja muito velha, eu não me vou dar aceitado Eu já nem saio, eu fude frio, nem quando saio lá do mar Se você bebe, eu me deprindo, eu fude frio, nem quando saio lá do mar Se você bebe, eu me deprindo, eu me deprindo, eu me deprindo Eu me deprindo, eu me deprindo, eu me deprindo, eu me deprindo Eu me deprindo, eu me deprindo, eu me deprindo, eu me deprindo Eu me deprindo, eu me deprindo, eu me deprindo, eu me deprindo Eu me deprindo, eu me deprindo, eu me deprindo, eu me deprindo Com essa cara foi treinado, Paguei de um jeito do ocupado, É de mudar a operação, Saber o quanto tem gastado, Fazer a sua operação, Saber o quanto tem gastado, Depois me dá uma demônca, É da presença da formação, Fazer o quanto tem gastado, E você vai tomar cuidado, Pois vai ter essa operação, Que não opina no cachorro, Fazer o quanto tem gastado, E você vai tomar cuidado, Com essa operação, Que não opina no cachorro, Que não opina no cachorro, E você vai tomar cuidado, Estão querendo kam sur. Mas esse gosto não é dado, é de meu amigo Jonathan Eu tava no tempo passado, mas eu já penso ali tão medo O nosso velho já nasceu e tá com o tempo terminado O nosso velho já nasceu e o tempo já tá terminado Hoje o Natal é um cantador, esse aniversário eu tô passando Eu tô tendo o amor do caralho, a ordem é o que eu tô sentado Vem comigo não tá perdendo, deixa eu ver o que você tá fazendo Eu tô tendo o amor do caralho, a ordem é o que eu tô sentado Eu tô tendo o amor do caralho, a ordem é o que eu tô sentado Eu tô tendo o amor do caralho, a ordem é o que eu tô sentado Eu tô tendo o amor do caralho, eu tô tendo o amor do caralho Eu sei que nos problemas, é toda a dor que é se ligar Mas pra mim eu não dou consciência, e quando eu não quero ser verdade A criança foi a nossa marca, e eu não vou tentar uma paz E com amor veremos sossegados, e eu não quero tentar uma paz E com amor veremos sossegados, mas vocês cantam e cantam E a batida sai pesada, porque a ideia é surrada A gente não dá bom resultado, vocês tem boca tão inteira E com isso que eu sempre venho, eu dou conta do mercado E com isso que te apoia, ou o mundo da ligação De jogar o todo parceiro, que hoje tanto assossegado E com isso que eu sempre venho, eu dou conta do mercado E com isso que eu sempre venho, eu dou conta do mercado E com isso que eu sempre venho, eu dou conta do mercado E na laninha de pia, vai ter a dor de um torrado Mas eu roteiro este mundo, onde temos que apresentar A nós hoje tem dois bofotes, ai que ponto eu tenho chegado Não adianta ter a banha, morrer aqui ou dois a banha Não tenho outro resultado, onde aqui ou dois bofotes, ai que ponto eu tenho Não tenho outro resultado, eu quero atrasar o régua E hoje eu tenho que enxergar, entre os banheiros da farmácia Eu sinto que eu tinha falado, meu contato é que foi Arranjo remédio por dois, porque eles já estão acompanhados E agora se esteja boa, quero a gente ficar parado E dou um abraço pro seu filho, e pro seu filho acompanhado Porque eu estou de curo, aqui ganhou muito obrigado E também sei fazer morrer, não adianta ter a morte E essa mãe acompanhado, e se acabou não tem calor Eu quero agradecer a minha vida Eu quero agradecer as duas, pelas partes que tem me dada E vocês tudo eu agradeço, agradeço ao sossegado Pois eu pensei que eu não mereço Pois eu pensei que eu não mereço, mas duas partes eu agradeço E ficou muito muito obrigado E também quero dar dúvida, onde eu estou apaixonado Vou dar um abraço pro meu coração Vou dar um abraço pro meu coração E essa bebinha tá do lado Também eu abraço pra mim Vou dar um abraço pra mim Vou dar um abraço pra mim E essa noite se negou É um beijinho pra minha cor Porque eu gostei Não quero ter vantado Eu já sei quem cantar, naquele tempo passado Eu trabalhei muito na casa, naquele tempo passado Você pode acreditar, já tive a boca de jato Mas depois que ela recantar, eu já ando mais cegado Desenvolver essa estranqueira, pois eu não sinto bem ciente Naquele tempo passado, eu não sinto bem canseira Naquele tempo passado, oh, a minha já deu sinais Naquele tempo eu levantar, mas por aqui vai ser melhor Rapilhão, muito obrigado, eu tô obrigado pra vocês Eu vou parar mais uma vez, mas vou voltar pra tudo Obrigado, aplausos para o Marronzinho Solocabono Rubens Ribeiro, ei Rubens Ribeiro, cantando bonito Rubens Ribeiro, que ainda volta na terceira rodada Para fazer a sua despedida Nós vamos agora, um minutinho, do apoio cultural Estamos apresentando Show de Cururu A Ferras Pisos é credenciada ABPLAR Venha conhecer na Ferras Pisos a coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex, ideais para hospitais, escolas, bibliotecas, escritórios e lojas de departamentos Fácil de instalar, prático para limpar e anti-alérgico Ferras Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 42 Sorocaba Voltamos a apresentar Show de Cururu Obrigado àqueles que estão conosco Obrigado a esse público maravilhoso Mas agora nós vamos dar sequência à festa Com Toninho, Cojac e Laviola Os nossos aplausos Para o galo de ouro do nosso Cududu Gusto Belo Ei gostão Música Se a barra brilhosa Eu de tarde eu sou bondada Música Tô matada tão gostosa Nunca lançou o meu passado Música Com o contínuo da prosa Eu sou o cabelo Eu vou parar Tô parceiro e falo junto Me da dor de ouro Se a barra brilhosa Tô matada tão gostosa E você espera nos assistir Se quer viver no pé eAR Se quer viver no pé eAR Conver caring o que irá Ako fazer desafio Concer a ilha cemitério O povo evening A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou contar o meu rapaz, o meu ator do meu pai Mas aqui em Sorocaba ele dá, ele dá Eu quero agradecer os meus amigos Eu sou que tá filmando, eu vou abraçar o apetado Se você quer entrar no som, me deixar me controlar Com a visão você agarrar Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com dor na casa Eu quero agradecer os meus amigos Porque eu sou o meu rapaz Quando aqui em Sorocaba, quando aqui em Sorocaba Quando eu estou no meu pai, eu sou o meu rapaz 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 Bruno, eu sou o meu rapaz 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 Amém. 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 Amém.